E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, hoje estarei mostrando para vocês essa moeda de R$ 1,00 das Olimpíadas do Rio 2016, uma moeda da Vela, só que ela tem um detalhe pessoal, que essa que eu estou mostrando para vocês tem um mastro duplo, como vocês podem perceber, eu vou estar passando um pouco mais de informações. Também tem uma outra moeda da Vela pessoal, que tem um mastro duplo e o símbolo olímpico também duplo, tá pessoal? Eu vou colocar uma foto aqui para você estar visualizando as duas, tá? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações referente a essa moeda aqui, e também valores com base de catálogo, tá pessoal? Como eu sempre falo para vocês, que catálogo é base de referência, ok? Bom, uma moeda de aço, tá? E aço revestido de bronze, tá? Uma moeda da Vela Olímpica, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui, das Olimpíadas do Rio 2016, tá? Olha como vocês podem perceber, o ano dessa aqui, 2015, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora o detalhe, vou aproximar aqui pessoal, para vocês conseguirem ver bem, tá? Embora eu acho que já deu para perceber lá no início, bem no início do vídeo, né pessoal? Notem aqui o mastro, como vocês podem perceber, aqui embaixo, nessa parte aqui, vocês podem ver aqui que o mastro está duplo, tá pessoal? E vocês podem observar aí, nessa foto aí, que vai aparecer agora, tá vendo aí pessoal? Essa moeda, outra moeda aí, da Vela, ela tem pessoal, o mastro duplo, tá? E notem aqui, à esquerda, que vocês podem ver, o símbolo Olímpico também está duplo, tá pessoal? Aqui, no catálogo, me fala pessoal, valores referentes para essa, dessa foto que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é o mastro e o símbolo Olímpico duplo, tá pessoal? Eu acredito que dá para a gente, como eu falo para vocês, que catálogo é base de referência, dá para ter também uma base dessa aqui agora, ó Essa aí que eu estou mostrando para vocês, que é só o mastro duplo, tá pessoal? Bom, vamos lá, vou passar para vocês, valores referentes a essa moeda aqui, tá? Vamos lá, moeda da Vela, mastro e símbolo Olímpico duplo, tá? Como na foto aí, que vocês estão vendo agora, tá bom? Aqui, o catálogo fala, que ela vale R$25, tá pessoal? Isso depende também, muito, do estado de conservação, tá? Se de repente, for em um estado de conservação, igual que eu estou mostrando para vocês aqui, ó Essa minha está no estado de soberba, tá pessoal? Então, tipo assim, é um dinheiro até que bom, né pessoal? R$25,00 por uma moeda de R$1,00, mas como eu sempre falo, catálogo é base de referência Pode ser que você consiga comprar ou vender por um pouco mais ou um pouco menos, tá? Isso vai depender da negociação entre você e a pessoa, tá? Eu acredito, como base de referência, que essa aqui também possa valer mais ou menos isso, tá? De R$20,00 a R$25,00, só que como eu falei para vocês, essa minha aqui só tem o mastro, tá? A outra, essa aqui agora, que eu estou mostrando para vocês agora, novamente, na foto, tem o mastro e o símbolo Olímpico duplo, tá pessoal? Então, e aí vai de cada um para cada um, ok pessoal? Bom, logo mais eu estarei fazendo aqui alguns vídeos, tá pessoal? Sobre as moedas comemorativas, tá? Tem um pessoal que está me pedindo aqui lá no Instagram Então, eu vou, logo mais eu vou começar uma série sobre as moedas das Olimpíadas Vou estar passando para vocês valores de catálogo, tá pessoal? Como eu sempre falo, o catálogo é base de referência Então, pessoal, eu vou iniciar uma série, tá? Como eu já falei para vocês, de moedas comemorativas, tá? Todas as moedas comemorativas do Real Eu vou estar fazendo uma série, logo mais, sobre essas moedas Onde eu vou passar valores atualizados de catálogo do ano de 2021, tá pessoal? Tenho quatro catálogos do ano de 2021 Para estar passando para vocês esses valores, ok pessoal? Bom, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos, ok? Desde já, quero agradecer a todos e até o próximo vídeo!